Você já deu uns rolês que você falou assim, mano, é mentira que eu tô aqui, que comigo já aconteceu uns negócios que eu falei assim, do nada, tô dentro da casa da Anitta, o que que é? Nossa, assim, nossa, assim, do jeito que ela falou bastante, já fiz muito rolês. É, não, tipo, cara, eu acho que o rolê mais aleatório, assim, que eu tive, que eu disse assim, cara, não acredito, foi quando eu peguei, eu fui de bate e volta pra Paris. É, eu saí daqui no sábado, no sábado de manhã. Bate e volta pra Paris. Não. Já começou bonita a história. Não, calma, calma, saindo, cheguei em Paris, fui me arrumar pra ir pro aniversário do Neymar, quando eu cheguei no aniversário do Neymar, que o Neymar me viu, ele falou assim, cara, não acredito que você tá aqui. E eu disse, cara, como assim? Não foi você que convidou? Você me chamou, é lógico que eu tô aqui. Cara, é lógico que eu vim, ele, nossa, não acredito que você tá aqui. Cara, você veio, aí eu, gente, o Neymar tá falando dessa festa que eu vi. Eu disse, claro que eu ia vir, amor, engajamento. Não, mas tipo assim, aí o Neymar começou a fazer aquela festa, aí eu comecei a fingir costume, né? Aí eu falei assim, ah, vamos tirar foto, não sei o quê. Fui, voltei, aí acabou a festa, peguei um voo de volta pro Brasil, desembarquei aqui diretamente pra o primeiro dia de gravação da Netflix, desse filme que saiu agora. Jesus. Caralho, então. Então, assim, nesse dia eu disse assim, cara, vivendo, I'm a pop star, não era doctor, sabe? Eu fiquei me ensinando assim. Não, e você tem que falar, Neymar, tem que ir, ele não fica isso. Netflix. Então, cara, tem um filme, né, pra gravar. A gente, né, ó, horários. Semana que vem, volta então. Vou ver. Quem sabe. Que, Paris é longe. Paris, cara, Paris. Bata e volta pra Paris, eu fiz, gente. Eu fui, eu fui nesse rolê. Mas como que foi ele? Te deu o convite, passar, deu tudo, você falou, vem? Não. O que? Me deu passagem que nada? É porque a gente que vê, a gente que vê essas festas internacionais, a gente fala, como que funciona? Não, mas eu acho que ele só dá passagem pra quem ele vai e nhanhá, né? Porque pra mim, os amigos... Mas se fosse... É. Pois é. É, nhanhá, porque eu nunca ganhei passagem de Neymar, não. Se quiser, mostra até as coisas lá, as comprovantes. Se ele mandar, também. Não, se ele mandasse, inclusive, eu acho que devia ter mandado, entendeu? Mereço. Pra nhanhá? Não, pra ir pra festa. Ah, lógico. Entendeu? Se fosse... né? Que mal tem também. Que mal tem. Entendeu? Já tô lá, já tô lá também. Tá de boa? Já, né, domingo de tarde. Em Paris. Em Paris, né? Nhanhá, nhanhá. De tudo mais. Aí. Não, aí, beleza, né? Peguei... Não, foi assim. O Neymar me chamou pra o aniversário. Né? Tudo mais. Aí ele me chamou. Só que aí, eu tava gravando. Eu tava gravando muito show. Ele chamou pra passar a semana lá e ir pro aniversário e tudo mais. Tanto é que meus amigos foram antes. E aí eu disse, cara, eu não tenho como. Eu só consigo ir real no fim de semana. Só que aí ninguém acreditou que eu ia. O povo falou, ah, isso não vem, né? Tipo, bate e volta. E eu falei assim, eu vou nessa... Quantas horas de viagem? Eu não ia perder, eu também não. Eu acho que foram umas nove horas de voo. Mano. Foi, nove horas de voo. Mas, Mítico, se ele dá um... Vem. Vamos, nós grava podcast. Não. Não, que grava o cara. Vai, velho. Você vai. É o Neymar, tá ligado? Você vai. É o Neymar. Por que ele é tão foda assim, né, mano? Eu não sei explicar, cara. Mas sabe o que é que eu acho do Neymar? Eu acho que, tipo assim, ele é a pessoa dele. É muito... Cara, ele é muito maravilhoso. Ele é muito um molequinho, assim, tipo, sabe? Não tem como você odiar. Ele é muito carismático também. É, não tem como você odiar. Sério, eu não entendo uma pessoa que tem raiva dele. Porque não tem como ter raiva dele. Ele é muito... Sabe? Ele é muito assim, ah... Entendi. Doidinho, doidinho? É, doidinho. Ele é... Será ele é épico? Entendi. E essa vai ser a referência do Neymar, do amigo dele. O Neymar... O que o Neymar é? Ele é... É o jeitinho dele. Ele é sererep, sererep, sererep. Porra. É, e é que nem... Agora, já a Anitta, por exemplo, os convites dela é louco, né? Ela liga pra mim, tipo assim, eu tô lá no meio do multishow gravando ela. Amiga, vamos pra Aspen. Aí eu vamos, ela... Aí eu quando? Ela, então, essa madrugada. Eu faço... Peraí, né, velho? Pra onde? Aspen. A Anitta já perdeu a noção da realidade, já. Não, a Anitta já... Ela devia estar no meio de um trampo e falou, mano, quero ir pra Aspen. Não. Chama minhas amigas, pronto, acabou. Vamos embora. Não, ela já perdeu a noção. Ela é sem noção. Ela já perdeu a noção, já. Perdeu, ela já... Não tem mais, não tem mais. Eu disse que... Se tiver que viver em outro planeta, ela vai também. É, eu disse que, Anitta, que madrugada. Não vamos, amiga, vai... Sabe, na época não tinha pandemia, não tinha nada, né? Então, vamos, amiga, vai dar certo. Eu vou aproveitar, vou gravar um clipe. Aí eu... O quê? E você, o diretor, te chamando. Você... Não, e eu... O quê? Ela é... Você participa do clipe. Eu falo, cara, nem roupa. Eu tenho um empréstimo. Eu digo... Sim, mas a roupa... Aí eu falei, sim, mas a roupa pra chegar no aeroporto. Eu vou chegar de quê? De jeans? Em Aspen? Menos 30 graus? De jeans e botinha da Dakota? Mas você ia ir? Ia, iria. Você não foi? Não, eu não fui porque eu tava gravando no Multishow, né? Aí não tinha como. Não tinha como eu dizer assim, ai, também. Tchau, Multishow, Anitta tá me chamando. Eu também não sou assim. Mas você viu ela lá na mesa e falou, cara... Cara, mas quando eu vi, eu disse, cara, mas se eu tivesse agenda, amor, eu ia porque eu sou... Eu sou arroz mesmo. Eu sou arroz mesmo.